Salve, salve, seja muito bem-vindo, eu sou Ediland Soares, você está no canal Vigilante QAP. Hoje aqui um quadro novo, onde eu pego as melhores perguntas feitas lá no Instagram e respondo aqui, faço um novo vídeo aqui para responder para você. Por que eu faço isso? Porque lá no Instagram, toda segunda-feira, eu abro uma caixinha de perguntas, onde você pode estar ali fazendo a sua pergunta, tirar a sua dúvida sobre a área de segurança privada, e ali a gente aprende juntos, né? Eu respondo a todas as perguntas que me é feita lá. Lógico, não dá para responder tudo no mesmo dia, às vezes é muita pergunta, no decorrer da semana eu vou respondendo lá. Por que eu resolvi fazer esse quadro aqui no canal Vigilante QAP? Porque são muitas perguntas boas, dúvidas que muitos vigilantes têm, porém lá é um stories que demora ali, que dura durante ali 24 horas. Depois de 24 horas, aquele material de qualidade, ele é perdido, né? Não fica ali armazenado para você ter acesso a hora que você quiser. Então eu decidi, né, toda semana tirar três boas perguntas ou um pouco mais, trazer aqui, fazer um vídeo para que fique aqui no nosso canal, e toda vez que alguém tiver dúvida, ter uma dúvida parecida com essa, poder responder aqui no nosso canal. Então se você não segue o Vigilante QAP Oficial lá no Instagram, segue aqui o endereço aqui na nossa tela, arroba Vigilante QAP Oficial, e lá você tem a oportunidade de fazer a sua pergunta nas caixinhas de perguntas que eu abro lá, e se a sua pergunta for muito boa, você vai ter ela aqui, feito um vídeo aqui no nosso canal no YouTube, eternizado aqui no nosso canal no YouTube, para a gente poder estar usando isso aí, né, como material de estudo, e juntos nos tornarmos especialistas em segurança privada. Se você também não me segue no meu Instagram pessoal, te faço convite, você vai ser muito bem-vindo, está aqui na tela, arroba Edirlan Silva. Ali eu posto coisas da minha vida pessoal, não mais relacionadas somente com a área de segurança privada. Ali eu posto dicas de empreendedorismo, tudo que eu gosto, e se você quiser ser meu amigo pessoal, me seguir lá também no Instagram pessoal, será muito bem-vindo. Então vamos lá, vem comigo, vamos para a primeira pergunta. Quem pode utilizar boina? Olha só, a gente vê agora uma moda, né, muitas empresas aí com vigilantes usando boina, tem muitas empresas aí que tem vigilante usando boina, mas a empresa não fornece, muitas vezes nem sabe que aquele vigilante está fazendo uso de boina. Eu lembro que quando eu trabalhava de vigilante, eu entrei em 2003, 2003 eu entrei para trabalhar de vigilante, por volta de 2006, 2007, não me recordo ao certo, lançaram o filme Tropa de Elite, né, que tinha ali o BOP, aí virou febre, a gente via ali o pessoal do BOP com as suas boinas, e todo vigilante queria trabalhar com a sua boina. E aí quando eu fui fazer escolta armada, cheguei em São Paulo, eu vi muitos vigilantes lá com boinas, com sobretudo, era um uniforme muito bonito mesmo, eu também tinha essa dúvida, quem é que pode usar boina, né? E a nossa empresa, pouco tempo depois, ela aderiu ao uso de boina para algum tipo de serviço específico, ok? Essa é a empresa que eu trabalhava na época. Depois eu fui trabalhar em uma outra empresa de transporte de valores, e aí sim, todos os vigilantes do transporte de valores usavam boina, porém, os vigilantes da patrimonial não usavam boinas. Mas aí, quem é que pode usar boina? Você vai saber agora. Primeiro, a gente tem que entender isso na portaria. Agora nós temos a portaria atualizada, agora em 2023, que é a portaria 18045. O que que diz a portaria a respeito do uso do material do vigilante? Então a gente tem que ver aqui, vou mostrar para você, você vai estar vendo aí na tela do meu computador, aqui no artigo 46, memorial descrito do uniforme dos vigilantes, mencionando apito com cordão, nome e logotipo da empresa, plaqueta ou crachá de identificação, acompanhado de fotografia colorida de corpo inteiro do vigilante, de frente, devidamente fardado. Bem, o que significa isso aqui? Isso aqui é a portaria mostrando como a empresa vai apresentar à Polícia Federal o vigilante. Então, para a Polícia Federal saber como que aquele vigilante daquela empresa vai estar uniformizado, a empresa precisa tirar uma foto de frente e de escoço daquele vigilante devidamente uniformizado com o uniforme que ele estaria no posto e mandar para a Polícia Federal. Ou seja, se aquela empresa quer que os seus profissionais façam uso de boina, a empresa precisa tirar a foto do vigilante com a boina e alimentar ali o sistema com essa informação. Então, essa foto que é exigida aqui na portaria que a empresa mande para a Polícia Federal, para o sistema, tem que estar com o vigilante com o boina. Ou seja, se a empresa não comunicar à Polícia Federal através dessa foto que o vigilante dela usa a boina, ela vai estar irregular. Então, um vigilante não vai poder fazer o uso de boina. Estou respondendo essa pergunta. Quem pode fazer o uso de boina? Empresa que apresentou ali à Polícia Federal o uniforme do seu vigilante através dessa fotografia, constando ali um vigilante uniformizado fazendo o uso da boina. Se ela apresentou um boné, ele não vai poder fazer o uso da boina. Precisa usar o que está na fotografia apresentada à Polícia Federal. Agora uma informação bem interessante aqui, lida aqui na portaria. Uma vez eu estava na faculdade e na minha faculdade eu fiz gestão de segurança privada. Eu estudava com vários policiais, ali tinha policial civil, militar, no último período tinha até policial federal. Eles estavam ali, uns para se formar, ter um curso superior e conseguir uma promoção, outros por outros interesses individuais para abrir uma empresa de segurança, para ter mais conhecimento na área de segurança privada e etc. Teve uma vez lá que tinha uma professora e ela era coronel da polícia, uma patente bem alta e ela fez uma brincadeira assim, ela não foi maldosa na brincadeira dela, mas ela estava falando os profissionais que estavam ali da área de segurança privada, alguns estavam uniformizados. Aí ela foi falar da farda, você está com a sua farda, depois ela fez a brincadeira, não, vigilante não usa farda, vigilante usa uniforme. E aí veio aquela dúvida, e ela fez uma brincadeira depois e etc., mas como eu disse, sem maldade nenhuma, mas ficava aquela dúvida, o vigilante usa uniforme ou usa farda? É errado eu falar que eu estou fardado? É errado eu falar que eu tenho uma farda de vigilante? E a portaria mostra que não, aqui mesmo, onde a gente leu aqui sobre a fotografia aqui, no final ela fala que o vigilante tem que tirar a fotografia colorida de corpo inteiro do vigilante de frente devidamente fardado. Ou seja, a própria portaria, que é ali o que define tudo que o vigilante pode ou não fazer, o que as empresas têm que fazer para estar tudo autorizado, tudo certinho, diz que o vigilante está fardado quando ele está com o seu uniforme. Então sim, o vigilante, aquele uniforme do vigilante é sim uma farda, não é errado você falar que você está fardado, que você tem uma farda, que o seu uniforme é uma farda. Também mais algo interessante encontrado aqui na portaria, achei interessante fazer essa pontuação aqui, mais conhecimento para mim e para você. Vamos para a próxima pergunta, para fazer o curso de vigilante, precisa ter os estudos completos? Olha só, mais uma boa pergunta, porque muitas pessoas querem fazer o curso de vigilante, é muita informação para você adquirir com tudo que você precisa para fazer o curso de vigilante, então nem todo mundo tem todas as respostas ali quando você quer fazer o seu curso de vigilante. Essa é uma dúvida muito comum de quem está vindo de outra área, quer fazer o curso de vigilante e a resposta é que você não precisa ter os seus estudos completos, como era dito antigamente, você precisa ter o segundo grau completo, o ensino médio completo para você fazer o seu curso de vigilante. Essa é uma exigência da portaria, a portaria 18045 agora atualizada ali, simplesmente com um mero detalhe, que você tem que ter um ensino fundamental completo. Antes o ensino fundamental era até a quarta série, hoje é até a quinta série, então você precisa ter completado ali até a quinta série para você poder fazer o curso de vigilante, ok? mas isso aí não significa que você vai conseguir entrar na área apenas com a quinta série, essa é uma exigência da portaria que é o mínimo para você poder fazer o seu curso básico de vigilante, porém o mercado, o mercado tem outras exigências, cada empresa tem a sua exigência, então a empresa, ela geralmente, ela vai escolher ali os melhores currículos, entre os melhores currículos, ela vai fazer questão de escolher que os seus funcionários ali, os seus novos vigilantes tenham pelo menos o ensino médio completo, a gente sabe que elas fazem várias outras exigências, como ter cursos de especializações em várias áreas, isso ajuda muito no seu currículo, então fica difícil você, hoje você só com curso de vigilante e com ensino médio completo, já pode se considerar que é um currículo bem arriscado de você conseguir entrar na área de segurança privada, por quê? as empresas têm muitas opções no mercado para ela poder escolher, então se aparece você lá com o curso de vigilante com o ensino médio completo, aí chega o seu concorrente ali com o curso de vigilante, que é o básico, que a empresa pede, mas ele também tem o curso de supervisor, o curso de táticas e técnicas bancárias, por exemplo, o curso de segurança de shopping, segurança de hospitais, etc, são cursos de especialização que vai fazer com que aquele vigilante chegue mais preparado para o mercado, por exemplo, você é curso de vigilante, a empresa só pode usar como vigilante, se ela quiser te usar como outro, em outras funções ou contratos, ela vai ter que te dar um treinamento, agora se chega o seu concorrente lá ou se você tem o curso de supervisor, se você tem o curso de supervisor, a empresa pode usar como vigilante, que é o curso básico que você já tem, mas ela pode usar como supervisor, como chefe de equipe, como vigilante líder, como espetor, ela pode usar você para tirar as férias de um supervisor e a empresa gosta de olhar lá na frente, a empresa olha e fala assim, cara, esse cara tem curso de supervisor, amanhã ou depois se eu tiver um supervisor para tirar férias ou uma testada, eu tenho ele perto de mim, eu posso usar ele nessa vaga, então às vezes a vaga é para trabalhar em uma clínica, por exemplo, é para trabalhar em um banco, mas ele vai te pegar porque ele fala assim, amanhã, futuramente, eu posso usar ele em uma emergência, porque você preparar um supervisor rapidamente é muito difícil, então essas coisas acabam dificultando que você entre na área de segurança privada somente com o ensino médio, com o ensino fundamental completo, você precisa ter o ensino médio completo e hoje você pode fazer isso até mesmo online, inclusive lá no nosso site, vou deixar o link aqui na descrição, você que quiser fazer o seu supletivo online em até seis meses, muito rápido, independente de onde você parou estudando em casa, você consegue completar o seu ensino médio completo ali, né? Acabando com esse problema na sua vida, quantas portas pode se fechar para você por você não ter o ensino médio completo, então eu vou deixar para você aqui o link na descrição para você poder fazer o seu supletivo online, independente de onde você parou, se parou na primeira série, na segunda, na quarta, na quinta, no segundo ano, você vai concluir em seis meses se você quiser, é lógico, você tem que fazer as provas, tem todo um processo ali, mas se reprovar na prova, você pode repetir a prova, você vai terminar o seu curso em até seis meses, só depende de você. Então, como eu disse, só com o ensino fundamental fica difícil. É o que a portaria, é o mínimo que ela permite para que você faça o curso, mas fazer o curso e entrar nessa área é uma lacuna muito grande, é uma diferença muito grande. Por isso, conclua o seu ensino médio e completo, faça bons cursos para você chamar a atenção das empresas e entrar com o pé direito nesse mercado aí que tem ajudado a vida de muitas pessoas. Bem, já deu para ver aqui que vale a pena você ser inscrito aqui no nosso canal e você ser um especialista na área de segurança privada. Toda vez eu trago aqui para você materiais e assuntos relevantes da área de segurança privada. Então, tem muita gente que assiste os vídeos aqui e não percebe que ele ainda não é inscrito no nosso canal. E a grande vantagem de você ser inscrito aqui no nosso canal é que toda vez que eu postar um vídeo novo, se você clicar no sininho, você vai receber a notificação de que eu postei um novo vídeo aqui. Bem, toda terça e quinta-feira eu posto um vídeo novo aqui no nosso canal e na quarta-feira eu faço uma live ao vivo. Os vídeos eu coloco aqui toda terça e toda quinta às 17 horas e nas quarta-feira às 16 horas a gente faz uma live ao vivo aqui muitas vezes com convidados. Bem, como eu estou tendo vídeo terça, quarta e quinta estou pensando seriamente em mudar para segunda, quarta e sexta. Então, você não pode perder. Se inscreva aqui no nosso canal não custa nada é só clicar nesse botão que está aqui abaixo já clica no sininho aqui para você não perder nenhuma notificação e vamos agora para a terceira pergunta. Eu sozinho consigo dar entrada no credenciamento para instrutor? Sim, você consegue dar entrada no credenciamento para ser instrutor porém é um processo bem complicado bem difícil não é impossível qualquer um pode fazer qualquer um é capaz de fazer qualquer coisa que quiser porém se você tiver alguém que te ajude te dando passo a passo para você se credenciar fica muito mais fácil porque são processos ali diferentes você tem que fazer tem que pagar uma pequena taxa tem que entrar no sistema então você tem que seguir um passo a passo a melhor coisa que você fazer é você ter a ajuda de alguém que já passou por esse processo várias vezes hoje em dia tem muitas escolas que cobram até mil reais para te credenciar para fazer o seu credenciamento ali junto da polícia federal na verdade é fazer todo esse processo se você vai conseguir o credenciamento ou não vai depender lá do policial federal que vai estar examinando ali mas na maioria das vezes com a experiência que você já tem de vigilante uma matéria ou outra aí você já consegue para dar aula o que eu indico a você é fazer o curso de instrutor de segurança privada porque ele verdadeiramente ele vai te preparar para ser um instrutor de qualidade ali você vai aprender a preparar suas matérias preparar aulas aprender a dar aula dinâmica uma aula que não vai fazer o seu aluno ficar ali morrendo de sono com aquelas aulas chatas que fica só passando slide lendo slide e parece que a hora não passa não você vai aprender a dar uma aula de qualidade até aula de oratória tem nesse curso e você vai aprender dentro desse curso o passo a passo como que você vai se credenciar é só você acompanhar na tela do seu computador seguindo ali o nosso passo a passo você vai conseguir se credenciar então se você quer saber mais se você quer fazer o seu curso de instrutor é uma grande oportunidade de você fazer esse curso e ocupar essas vagas aí que muitas vezes na grande maioria são ocupados por outros profissionais de outras áreas está na hora do profissional de segurança privada ocupar também as escolas de formação usando esse conhecimento que você já tem na área de segurança privada para você poder ganhar muito mais com o conhecimento que você já tem o link para fazer o curso de instrutor está também aqui na descrição desse vídeo olha só a segurança privada acabou de fazer 40 anos e para comemorar eu fiz uma super promoção do curso supervisor operacional administrativo isso mesmo só porque está fazendo 40 anos não é todo dia que se comemora 40 anos então para comemorar os 40 anos da segurança privada eu fiz uma super promoção do curso supervisor operacional administrativo você vai fazer o curso de supervisor e eu vou te dar mais dois cursos que é o curso uso progressivo da força e o curso liderança e técnicas operacionais são três cursos três certificados e você vai pagar apenas o curso supervisor os outros cursos você vai ganhar de bônus e hoje ainda tem brevê emborrachado gratuito para dois desses cursos então se você quiser saber mais quiser participar dessa promoção entre no link que está aqui abaixo se você demorou para entrar nesse link o tempo passou a promoção acabou não vem reclamar comigo que não dá para ficar a vida toda nessa promoção mas em comemoração desses 40 anos estou deixando aqui o link na descrição para você fazer o curso de supervisor e ganhar mais dois cursos é isso mesmo são três cursos três certificados dois brevedos emborrachados e vários bônus que você vai levar nesse grande pacote então não perca tempo entre no link que está aqui abaixo e se inscreva agora outra grande novidade aqui no nosso canal que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal se você quer fazer curso de vigilante extensão reciclagem posse de arma tem vários serviços aqui embaixo tem um link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP e se você entrar lá e contratar algum serviço daquele e falar que você é inscrito aqui do nosso canal você vai ganhar um desconto super especial e se você é empresário também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira podendo dar desconto aí para a área de segurança privada é isso aí espero que eu tenha te ajudado de alguma forma se você gostou desse vídeo não deixe de dar o seu like se inscreva aqui no nosso canal pegue o link desse vídeo compartilhe nas redes sociais eu vou ficando por aqui a você deixa um forte abraço fui até a próxima ども a e 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 aí